É o preto em cena, chama de black exploitation, gueto no encena, tristes, biches of no nation, my nation em Zulu Tipo Badu ou Maju, sem talco pros boy cu Hoje a batalha tá sendo registrada pelos estudantes aqui da FAP.com mano Tá tendo uma filmagem da batalha hoje pro TCC dele, serve família Então mano, vamos mostrar o que é a batalha da aldeia mano Eu vou traverjar aí do Magu pra sair do trabalho do moleque, com bastante privilégio aí, certo mano? Agradece aí mano, tamo junto família Morou, valeu E aí, você começa, Refel vs Magu, Refel começa a família Tá doendo, tá doendo Na moral Magu, sem hipocrisia, nem vai ter Magu nem cajado pra juntar com sua magia Porque é hoje o Ju, estilo Madu, sem Magu, sem talco pros boy cu Entende, será que tá ligado? Então ao mesmo tempo que eu te explico aqui nesse improvisado Babulho não é só xingar você, é botar um pouco mais essa pegada dentro desse RAP Porque cê tá ligado, que aqui não vou dar falha Meu bicho te bater, seu estilo é canalha Aqui nós demonstrar que isso daqui é mais que batalha Um trecho pra Mariléia e um salve pro Ju-Metralha Aê, aê, cê falou no meu grupo, então pode crer Só que agora mano, eu não te explico pra você É papo de magia, eu não explico pra você Nem eu fazendo uma magia pra você emagrecer Demorou meu irmão, agora eu te quebro Porque agora mano, nessa fita não relevo Porque eu demonstro que eu sou MC Tá com a pinta da diamante, só que minha rima é maior que rupi Aê, cê não pegou, nessa cê não vai pegar Porque demorou, aí cê vai buscar Aê, demorou, não tem bad Se cê soubesse, ia tomar o pau pra mim, mano Cê não saia da lente Aê, demorou meu irmão, só pode te dizer Te bato na aldeia, isso é o RAP Aê, cê pode pá, demorou meu irmão Eu te bato na aldeia, isso é o duvidar na sexta Eu te bato na aldeia, sai campeão Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Macu Refel Macu 1-0 Magu, vamos recomeçar Soltar o maior DJ Aê, cê falou de talco nesse improvisado Só que agora eu demonstro que o meu freestyle é apurado Aê, demorou em sentar, mas se retardado É talco e o tempo agora fica assado Demorou meu irmão, eu nem queria falar isso Beleza, mas agora eu acabo com o seu serviço Salve pra Marireia, pode crer, sou infiel, mano Mas eu tenho certeza que ela tá lá no céu Aê, pode crer, não se engana E mano, aê, pode tá vindo Soando até o nego drama Pode crer, isso é chave Pode crer, eu faço o fim E todos os MC que tão lá no céu Pode crer que eles tão aqui Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ó, ó, aê, ó Aê Na moral, eu vou falar nessa questão Ele está aqui, mas eu vou mandar você pra lá Pra ele ser seu anfitrião Então, cê tá ligado, né? Porque eu te falo que nessa pegada Você vai passar veneno Diamante é maior que rubi Cê falagosa Não vale a pedra maior Vale a mais valiosa Então, cê tá ligado, né? Que agora pra quebrar você De folo que você tem, cê pequeno Não sou rubi nem diamante Mas improvisa Meu cristal é mais caro Que uma péssima que ametiza Então, não dá nada no filhão É muita vida pra sua mente Ter uma lapidação Aê, vai na moral, eu te falo pelo amor Não vai bater na LED vacilando A LED eu sou apresentador Aê, família É o seguinte, mano Não pode fumar aqui na casa Certo, mano? Se for pra fumar, fuma lá fora, mano Vamos respeitar o ambiente aí De verdade, mano Os caras vão parar de coração Eu recebo espaço aqui, mano Não é pra desrespeitar, certo? Fumaça lá fora Por favor Eu quero começar a transferir o round E aí, rapaziada Vamos gritar aí pras rimas, certo, mano? Vamos fazer um barulho aí pra animar o vibe, mano? E é transferir o round de caralho E eu quero, eu quero ver SANG! Aê, 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 aê Eu vou pro céu fazendo cristal e tão rico com os meus Beleza, subo pro céu fazendo cristal e me chamar de Deus Aê, pode crer Só que agora, mano, eu vou te explicar Que nessa vida aqui cê não vai argumentar Cê é Deus, eu vou ser sincero Ele colocou você pra batalhar com Gabriel E cê levou uns dois a zero Aê, te falou na moral sem medo Jesus falou Eita, porra, viu? Esse corso é um peito Pode crer Só que agora, mano, uma frica Eu explico pra você Só que agora, tio, pode crer Igual, mano Aê, aê, aê Igual, mano, igual Cê tentou igualar Mas na sua rima, infelizmente, nada teve pra constar O que que é igual Eu te falo na moral Igual Jesus, que é divindade Igual cê manda a mão Realmente, você errou Só que agora, mano O mago explicou Cê falou que é o anjo Gabriel Cê tá de terno Só que agora eu te apresento Mano, a porta do inferno A porta do inferno Aê, esse é o jogo Não adianta que cê não tá em cavalo de fogo Tio, te falo na moral Essa questão vai se fuder Porque você atrasa a caverna do dragão Pode crer Só que agora, mano Eu vou explicar pra você É papo de caverna do dragão E você tá no orno E você, na verdade, o dragão é mais inútil que o unicórnio Sou inútil não Te falo na pegada aqui nessa situação Como é que eu sou inútil na levada Eu tava junto, ele tem uma caixinha Antes de fazer duas improvisadas Parando pra cima do Magu Parando pra cima do Refel Parando pra cima do Refel Falei, eu vou pra cima do Pará Parando pra isso